E sabe o caminho para ir para outro sítio ou não? A partir daqui não é muito difícil porque... Mas depois de lá em baixo? De lá em baixo vou ter aqui uma voz ao ouvido a dizer-me. Agora a esquerda, agora a direita. Aí não percebo nada do que estás a dizer. Então quando falas muito, aí não dá para perceber nada. Se és uma coisa do género, para o carro. Iria ter dificuldade numa carreira política. Tu consegues ver... Ora, bem-vindos ao Carpool do Observador, aqui em Viena do Castelo, onde decorre o 38º Congresso do PSD. Hoje damos boleia a Miguel Pérez Maduro, que foi ministro num governo de Passos Coelho e que tem mantido alguma intervenção política ocasionada e que neste Congresso o está a fazer, de resto, com uma moção que é um dos signatários dessa moção. Exatamente. Eu com o António Letón Amaro, a Lídia Pereira, o Duarte Marques e o Carlos Coelho. E que tem uma proposta que se destaca desde logo, o facto de defenderem que o partido deve abrir a eleição do líder a umas primárias abertas, não é? Sim. Não é a única proposta. Nós fazemos propostas no domínio precisamente do alargamento da participação, mas também no domínio do reforço da transferência e de um contrato ético entre o partido e os cidadãos e também no reforço da capacitação e qualificação. Mas a questão do alargamento da participação política é uma preocupação muito grande que nós temos, que inclui, por um lado, medidas destinadas a reforçar e alargar a militância e a militância ativa dentro dos partidos, para nós é fundamental. Aliás, tem uma meta ambiciosa que é aumentar cerca de 50% o número dos militares. Qual é que é o objetivo das primárias? Porque, como sabe, ultimamente têm sido faladas, por exemplo, que o livro é um episódio muito mediático, muito falado, teve umas primárias, enfim, com características diferentes, mas isso não contribuiu para, de certa forma, danificar a imagem das eleições primárias? O nosso modelo previne esse tipo de riscos porque, no fundo, é um modelo que tenta retirar o melhor, quer da ideia dos congressos eleitivos, quer da ideia das primárias. É um modelo, no fundo, a duas voltas. A primeira passa por um congresso em que selecionam os candidatos do PSD, através de uma discussão... Apresentam moções globais, exatamente, ligadas a moções globais, e quem não obtiver mais de 20% de apoio da sua moção não pode depois ir às primárias. Isto permite, desde logo, ao próprio partido ter um envolvimento maior na escolha do seu futuro líder, permite também ter um processo deliberativo, uma discussão prévia sobre o conteúdo das propostas desses candidatos. E dá uma importância ao congresso que, neste momento... Que tinha perdido, tinha perdido. E, portanto, desde logo, essa é a nossa primeira preocupação. Mas a segunda preocupação é depois, quando arrancarmos a primárias, que essas primárias tenham uma participação muito alargada. Porque se as primárias não tiverem uma participação muito alargada, o que nós temos... Para além dos militantes. Sim, indo para além dos militantes, o que nós temos é uma reprodução do risco, mas não é indo apenas para além dos militantes, é indo muito para além dos militantes. O nosso objetivo deve ser que as primárias devem ter uma participação correspondente a mais de um milhão. Portanto, digamos, há base de simpatizantes que, tradicionalmente, votam no PPD e PSD. E como é que se controla, por exemplo, a possibilidade de outro partido rival? Imaginamos o Partido Socialista mobilizar alguns dos seus apoiantes para ir a votar nas primárias de um PSD, no candidato que acham que ele tem menos hipóteses... E como nós evitamos isso é através do mesmo mecanismo, através do qual nós pretendemos assegurar uma participação realmente muito alargada e não uma participação muito reduzida que, no fundo, leva a formas de cacicagem como assistimos hoje nas diretas dos partidos. Se nós temos um campo de participação, um universo eleitoral muito reduzido, nós estamos a reforçar a importância dos sindicatos de votos. Estamos a criar incentivos para a regimentação de votos, para aquilo que se designa normalmente de cacicagem. A única forma de vencermos isso é alargarmos exponencialmente o âmbito de participação. Como? Desde logo, alterando a lei dos partidos políticos para prever expressamente a possibilidade de primárias, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, e ser possível utilizar a máquina eleitoral do Estado. Se necessário, os partidos políticos que podem até pagar ao Estado por isso. Mas eu acho que é no interesse até da própria democracia que os partidos políticos a fazerem primárias, para elas serem credíveis, para terem participação alargada, que elas funcionem da mesma forma que funcionam as eleições gerais. E, portanto, a primeira ideia é isso. Usando isso, é depois possível limitar esses riscos de interferência de outros partidos políticos? De que forma? Nós defendemos que quem participar nas primárias de um partido político deve estar impedido de participar nas primárias de outro partido político durante um certo período de anos. E, portanto, evita-se esse risco de interferência de militantes de outros partidos políticos nas primárias, neste caso, do PSD. Os objetivos que traçou Rui Rio há cerca de um ano, em janeiro de 2019, depois daquele processo do chamado golpe de Estado, onde Rui Rio saiu vitorioso, uma das metas ou um dos desafios que lhe apresentava era que ele explicasse bem a diferença entre não ser favorável a um apoio a um governo socialista, dito assim de uma forma mais simplista, e, por outro lado, a diferença entre isso e estar disponível para compromissos que visassem o interesse nacional. Acha que Rui Rio conseguiu fazer isso neste ano que passou a ver? Acho que tem vindo a afinar essa diferença. Ainda não está perfeita, mas tem vindo a conseguir afinar essa diferença. Acha que aquilo que se passou no debate no orçamento com a questão do IVA da eletricidade, onde o PSD teve uma posição muito vincada, e que, de certa forma, desestabilizou ali um bocadinho o governo e o Partido Socialista, foram a prova de que está a seguir esse caminho? E isso mostrou desde logo, num certo sentido, que o Dr. Rui Rio também consegue jogar o jogo do Dr. António Costa e fazê-lo bem, e desde logo demonstrando claramente a inconsistência do Partido Socialista, que num dia anuncia ao país que no próximo ano está em condições de fazer uma redução substancial dos impostos, e no dia seguinte, quando o PSD muda a sua proposta de redução do IVA, para ela só ter efeito, sobretudo no próximo ano, vem dizer que isso seria uma enorme responsabilidade orçamental. E, portanto, o PSD aí, basicamente, tornou clara a inconsistência do Partido Socialista e, no fundo, demonstrou que saber jogar esse jogo. E fazia falta mostrar isso? Eu acho que também é importante, sobretudo porque eu penso que um dos maiores defeitos desta forma de governação do Partido Socialista, que é uma governação assente, sobretudo, naquilo que eu chamo de aritmética política eleitoral, que não enfrenta e aborda os problemas estruturais que o país enfrenta, precisamente, é que esgota a política naquilo que ela tem de menos importante. E, portanto, no fundo, o PSD aí tornou claro, transparente essa forma de fazer política. Mas é importante que o PSD, ao tornar clara essa forma de fazer política do Partido Socialista, não se cinja também ele essa forma de fazer política. E acho que o Dr. Ri tem afirmado que não é essa a sua concepção da política e, portanto, eu espero também que o PSD consiga realmente fazer esse equilíbrio entre não entrar num caminho de um debate político e da lógica do puro jogo tático da política e, ao mesmo tempo, distinguir claramente aquilo que é a sua proposta política e o seu projeto político para o país, mantendo disponibilidade para compromissos que são fundamentais ao nível estrutural para o país. O que é importante, e é aquilo em que o Dr. Ri nem sempre conseguiu ter sucesso, é que é, se é fundamental para um partido como o PSD, que sempre colocou os interesses do país em primeiro lugar, ter disponibilidade para esses compromissos, isso não pode ser confundido com qualquer disponibilidade para viabilizar o governo do Partido Socialista. A minha pergunta é se a hipótese de uma futura liderança no PSD... Não há nenhuma agenda escondida para além daquela que gosta da própria eleição. Mas é uma hipótese que afasta completamente. Eu tenho dito sempre, já há bastante tempo, que eu gosto muito de política, portanto, a minha forma... Eu vou intervir politicamente, como fiz através desta moção, mas não me vejo a exercer cargos políticos no curto, médio prazo. Eu gosto de política e, portanto, estou disponível para participar da política dessa forma, mas não tenho neste momento um grande gosto pela vida política, que é uma coisa diferente de gostar da política. Isso pode sempre mudar... Isso pode mudar, naturalmente, mas neste momento é isso que acontece. Eu não digo nem que Cristo deixe à terra, porque Cristo já desceu à terra várias vezes para intervir na política portuguesa. E, portanto, até poderia ser contribuído de forma... compreendido de forma diferente. Mas é a resposta que estou a dar é uma resposta honesta. Gosto muito política, vou intervir politicamente, não me vejo na vida política porque neste momento não tenho muito gosto na vida política. Se no futuro isso mudar, direi, seguramente, que é esse o caso. E sobre outro regresso, enfim, que muito tem sido falado no PSD, que é o regresso de Passos Coelho, o homem com quem trabalhou, já o disse que não o está a ver propriamente regressar nesta altura, embora também não o afaste por causa dessa expressão que usou de Cristo descer à terra. Mas parece-lhe que há aqui alguma manobra política, alguma tentativa de condicionar ou de acalmar os saudosistas de Passos Coelho? Eu acho que é mesmo uma probabilidade real que existe. O Dr. Pedro Passos Coelho é uma pessoa que tem contribuições cívicas e políticas a fazer ao país. E, portanto, o mais estranho seria que, ao fim de tantos anos, ele não se pudesse pronunciar publicamente, tivesse de ficar num espécie de regime monástico político. Mas o pronunciamento com ex-presidente do Partido normalmente tem sempre uma leitura... Mas eu acho que ele tem-se pronunciado até com alguma cautela e alguma prudência para não ser visto. Desde logo, não o fez enquanto houve uma disputa eleitoral dentro do Partido. Acho natural que ele faça esse tipo de intervenção. Não o vejo regressar, de novo, também a ele no curto-médio prazo à disputa política ativa. O que interpretação é que dá ao facto de tantas notícias e tantas interpretações sobre um potencial regresso de Passos Coelho? É a mesma que vejo quando vejo especulação sobre o meu nome relativamente a tantas matérias. É normal, faz parte do quadro de funcionamento mediático e do espaço público em que a política se exerce hoje em dia. Não vejo mais nada para além disso. Acho que ele tem enormes qualidades que podem vir a ser muito úteis ao país e incluindo ao nível de intervenção política no futuro, não necessariamente até em Portugal, até ao nível internacional, em encargos internacionais. Não vejo isso a ocorrer no curto-médio prazo. Deixo-me só perguntar-lhe se hoje, quando forem anunciados os nomes nas direções de próxima... Não, não. O seu nome não constará? Não constará. Faz parte daquela ideia que não tem apetência pela vida política neste momento. Não, como disse, gosto de política, vou intervir e vou continuar a intervir na política, vou continuar a colaborar com o meu partido e a ajudar a sua liderança atual, mas não tenho tensão nenhuma de aceitar ou exercer qualquer cargo político no curto prazo. Muito bem, Miguel Pérez, muito obrigado por ter vindo aqui na Boleia do Observador. Tchau. Tchau, tchau.